Fala moçada André Dias na área, tá aí o Jaimão aqui, não é não, Jaimão? É, eu e o Andrezão. O que nós estamos fazendo hoje, Jaimão? Assando um costelão. Por quê? Aniversário do Jaimão. Aô, Jaimão, fazendo mais um aninho, 32 anos de idade hoje, entendeu? Nem cada perna, de pura verdade. Na mão, acabou que não gosta de mentira, e nós estamos fazendo um costelão hoje aqui, nem sabia, chegamos aqui na surdina de noite, tá com o costelão, estamos com o costelão no fogo, fazer uns pedaços do vídeo pra vocês agora. Mais tarde, a hora que estiver pronto, daqui umas 4 horas mais ou menos de fogo. Umas 4 horas. 4 horas de fogo, já estamos com 2 horas e meia, 2 horas e meia de fogo. A hora que estiver pronto, nós vamos fazer o vídeo pra vocês, pra vocês verem como é que fica o costelão no tambor. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, mano, eu passei por cima do Jaimão aqui. Rapaziada, a agulha aqui é muito louca. Não vai dar pra ver muito bem, não? Tá meio escuro, mas olha aí, que costelão que vai ficar top. É isso aí, a hora que estiver pronto, nós vamos fazer o vídeo pra vocês. Aniversário do Jaimão, no Rancho do Vadil. Ainda não, Jaimão? É, Rancho do Vadil, obrigado. Valeu, Jaimão, acho que daqui vai ficar melhor pra mostrar o costelão. Ô, o costelão vai arrumar. Olha aí, moçada, até daqui a pouco. E aí, o que é que vai ficar melhor? E aí, o que vai ficar melhor? E aí, o que vai ficar melhor? E aí, o que vai ficar melhor? Obrigado.